Aqui é Thiago Velasco, baixo de voz. Aqui é o Carlos Bateria. Nós somos a Estética e Magic e vocês estão ouvindo o Heavy Nation. Estamos no Heavy Nation, yeah! Você ouve agora Heavy Nation, o seu programa de metal da Rádio All. Fala, Headbangers! Começando mais um Heavy Nation aqui pela Rádio All, a edição de número 155, que sempre conta comigo, juro feriato na apresentação e produção, e com a Fernanda Lira, que excepcionalmente hoje não pôde vir. Mas em compensação, estou aqui com o grande Luciano P. Antônio, do da LP Metal Press, e também o cara que trabalha lá com o Andréas, no Pegadas, lá no 89, também tem o site dele, Hard & Heavy, e está ainda na Rock Brigade, Luciano? De vez em quando, cara. De vez em quando a gente faz umas coisinhas lá pela Rock Brigade. E está também no Pegadas, lá na produção com o Andréas. No Pegadas, sim. Pegadas, eu estou fazendo a produção lá com o Andréas, é bem legal e tal. Legal. E também estou aqui com uma banda lá do Rio de Janeiro, o Estética e Magic, com o Carlinhos, o Batera. Salve, salve! E com o Thiago, baixo vocal. Fala aí, galera. Thiago, que também é da banda Penside, cara, uma banda que a gente já tocou aqui várias vezes. Representando o Rio de Janeiro aqui em peso. E representa muito bem, cara, você pode ter certeza. E sempre lembrando que vocês podem curtir a nossa página no Facebook, é só procurar por HeavyNation no Facebook. Ou o nosso Twitter, que é arroba Twitter. O nosso blog, que é heavynation.blog.org.com.br. Esqueci mais alguma coisa? Não, né? Então é isso aí. Então já vamos começar o programa aí com a nova do Grave Digger, que é do novo álbum deles, o Return of the Reaper, que foi lançado agora em 2014. O nome da música é War God. Depois a gente volta para falar com o Luciano. O que é isso aí? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso aí? 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 O que é isso? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso aí? E esse foi o Grave Digger da Alemanha com War God do álbum Return of the Reaper de 2014. Os caras parecem que não são muito originais nos títulos dos álbuns deles, né? Return of the Reaper. O que você acha, Luciano? Cara, eu acho que eles não são originais nem no som. Luciano, eu sei que é um cara cheita pra caralho do metal, né? Não, nem tanto. Eu escuto umas coisas que a galera nem considera tão metal, assim. Eu escuto muito metalcore que você abomina. Eu gosto de metalcore, cara. Ah, você não gosta muito de metalcore, assim. Igual eu tenho acompanhado, assim. Mas enfim, aí essas bandas mais tradicionais, assim, não são todas que eu gosto, mas tem. A Fernanda que é mais radicalzinha, ela que não gosta de metalcore, né? Isso, isso. Ela não tá aqui, vamos falar mal da Fernanda. É o visual lugar dela aqui hoje. Que acabar com a reputação da Fernanda. Ô, Luciano, explica aqui pra mim, cara. Você também trampa lá com o Andréas, lá no Pegadas, lá no 89FM, cara. Como é que é o seu trabalho lá? Então, cara, eu faço a produção com ele, né? Porque o Andréas, como todo mundo sabe, é um cara que, além de estar desenvolvendo essa atividade, ele tem a banda, ele tem o... Além do Sepultura, ele tem o Dela Tierra. E o Andréas tá sempre participando do show de todo mundo. Uma hora ele tá gravando alguma coisa aqui, é um programa ali, não sei o quê. Então, meio que deixou na minha mão isso aí pra cuidar da produção do programa, pra os convidados. E, assim, antes a gente faz uma reunião de pauta. Quem que a gente vai levar, quem não vai levar. Aí chega um, né? Vamos levar esse pessoal aqui. Aí eu entro em contato, leva o pessoal pra lá, prepara a pauta pra ele e tudo. Então, a banda que quiser, pelo menos, tentar ter o som apresentado lá no Pegadas, é só falar com você, então. Sim, sim. É só me procurar lá no Facebook, lá, Luciano P. Antoni. E aí, a gente passa o material pro Andréas. Eu sempre peço pro pessoal a me enviar o material, faço contato e tal. Eu levo até o Andréas, mostro pra ele. Tem algumas coisas que você sabe que não dá, né? Você pega na mão. Você recebe muito material porque você sabe disso. Sim. Então, a gente pega o CD, aquela coisa toda. Pô, essa banda é bacana, tem um puta trampo, caprichado. A gente pega e leva, e se der certo, leva os caras do programa. Legal. E como é que ia trabalhar com ele, cara? O cara que é ícone do Metal Nacional, praticamente. É, então, cara, é engraçado. Porque, assim, em 91, eu tinha 16 anos, eu morava em Santo Andréa, ele também morava lá e tal. Eu trabalhava perto da casa dele, mais ou menos, já era novinho já. Aí eu peguei um dia, apareci na hora do... Me falaram, o Andréas mora na casa, na rua tal, casa tal. Fui lá, toquei a campainha, o cara apareceu lá duas horas da tarde. Tô na cara de palfe, né? Sim, sim. O cara apareceu lá, sabe, com o olho assim, que a gente tinha acabado de acordar, de cueca na janela, assim, tal, assim. Falei, ô, cara, você é o Andréas. Eu trouxe meus discos pra você assinar, não sei o quê. Aí ele pegou meus discos, ficou uma semana com ele, levou pros caras, os caras assinaram, eu voltei lá pra pegar depois, tal. Então, tipo assim, sempre acompanhei o cara, sempre encontrei o cara nos shows. Aí eu comecei a falar com ele, não, você lembra de mim, só aquele carinha e tal. Beleza, sempre, ó, ao longo dos anos, fui falando com o cara. E hoje em dia, cara, trabalhar com o cara, assim, nossa, é uma coisa louca. Entendeu? Então já tem uma intimidade legal, já é amigo mesmo, assim, é muito legal. E ele é um patrão de gente boa, assim, pode... Nossa, gente finíssima, cara. Gente finíssima. E o meu filho dele também, que participa do programa, que apresenta junto com ele, o Johan, é outro, muito gente boa também. Legal, e além também do pegado, tem só o site, né, que é o Hard & Heavy, né? Tem, tem o Hard & Heavy, tem a assessoria de algumas bandas, tal, aquela coisa toda. Fala um pouco do site, cara. Cara, o site, pra falar a verdade, é... Eu tenho dado mais espaço a bandas nacionais, tá? Tipo assim, vamos dizer que hoje em dia é mais bandas nacionais. A gente publica mais coisas de bandas nacionais, aquela coisa toda. É, é um site normal, assim, de metal, a gente tenta pôr as resenhas de shows, news, aquela coisa toda. Legal, cara. Então, alguém aqui que tá, o Luciano, o pessoal do Stacked Magic, já ouviram falar do Anthony Vincent? Que é um cara do YouTube, que ele pega as músicas pop e faz versão de metal. Ele ficou bem famoso agora nesses tempos aí, porque ele pegou uma música da Katy Perry, que é aquela Dark Horse, que é um hit novo dela, daquele do clipe dela no Egito e tal. Ele fez 20 versões em ritmos diferentes dessa música. E uma delas, que também tá no YouTube e tem pra baixar lá, é uma versão onde ele fez estilo Type O Negative. E que ficou do caralho, cara. E você vai ouvir agora, ouvinte. Vamos lá, Anthony Vincent com Dark Horse, que é um cover da Katy Perry no estilo do Type O Negative. E você vai ouvir agora, Você vai vir para mim e aqui você é, Mas você melhor escolher caro, Porque eu, Eu sou capaz de qualquer coisa, De qualquer coisa, E tudo. E você vai ouvir agora, E você vai ouvir agora, Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Boa noite 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 E esse foi o americano Anthony Vincent com Dark Horse Que é um cover da Katy Perry Que ele fez no canal dele do Youtube No estilo do Type O Negative Ficou do caralho, ficou muito bom E se alguém quiser mais alguma informação sobre o cara Tá aí na página do Heavy Nation De onde você tá acessando esse programa Mas o Luciano que tá aqui também Faz assessoria de várias bandas Inclusive o do Static Magic Que tá aqui, né? Assim a galera vai achar que é marmelada Então não é marmelada não Então se você pode falar mal dele hoje É o dia Mas o Carlinhos, cara Esse CD que vocês lançaram foi ano passado? Foi Isso, ano passado Qual é o da discografia da banda? O primeiro? Não, o segundo O primeiro é o Storm Joe Music de 2010 E conta um pouco do começo do Static Magic Para o pessoal que não conhece A gente começou o trabalho em 2002 Da formação eu sou o que tá Que segurou a bomba e a cruz aí Você é o único da formação original? É, da formação original Então a gente fez esse processo de ter lançado o demo em 2003, 2004 EP Até chegar nessa formação mais sólida Para gravar os CDs Que foi quando o Thiago Entrou no baixo antes Tocou no baixo Depois assumiu o vocal E isso tornou, felizmente, a nossa voz definitiva E agora a gente tá aí no Ref of Mind E já com o guitarrista novo aí O Leonardo Sintra Legal, Cri E como foi que você entrou na banda, o Thiago? Em 2007 eu era aluno do Ivan Guilhom Que tocava com o Tribuse E eu sempre tinha vontade de ter tido uma banda séria Eu queria realmente embarcar Começar a trabalhar profissionalmente como músico, né? E ele falou Pô, os caras do Static Eu fiquei sabendo que os caras tão sem baixista, cara Eu falei Pô, é agora Vou fazer a sacada Quando tem ensaio deles Ah, tem disso Lá na HR Aí eu falei Pô, beleza Apareci na cara de pau mesmo Com baixo nas costas E aí, galera Prazer Thiago, Thiago Pô, posso assistir o ensaio? Pô, posso tocar? É, a gente é uma banda séria, cara Aí cheguei, toquei E falei Pô, você não quer de repente testar Tirar as músicas não? Eu falei Tá, felizão Aí tirei E entrei E você já cantava antes, já? Já Eu tinha tido Algumas bandas assim Nada Na verdade a gente tinha uma banda de moleque mesmo Que tipo assim Não tinha vocal, né? Então quem sempre acabava cantando era eu Não era a ideia eu cantar Mas eu cantava Então eu comecei a desenvolver De certa forma Aliás, cara Eu tenho que elogiar o seu vocal Que eu acho Ficou muito foda, cara Pô, cara Eu acho que você tem um time Muito característico Pra mim é uma honra, cara Você se inspira em quem? Ou seja Quais são seus ídolos Como vocal Como vocalista? Pô, vou te falar que de cara Primeiro que sempre vem à mente É o Black Laws do Asper Que pra mim é Pra mim o cara Além de um gênio escrevendo Ele é um gênio cantando Pra mim Ninguém vai cantar que nem ele Filma Selmo Que é Sem comentários Glenn Rios diz que Não tem muito a ver com a minha voz Mas é também uma grande fluência O cara envelhece E a voz dele não muda, né? Pô, eu tive o prazer Eu trabalhei como hold dele Acho que foi no ano de 2009 Cara, eu fiquei assim Abismado Ele canta pra caralho Muito, cara E ele como pessoa? Você chegou a ter contato? Tive, mas não foi muito agradável não É melhor ele só ir no lugar Como músico mesmo Deixar ele como músico espetacular Ele tava aí? Tava Tava em Brasil Eu vi foto dele aí Tava assistindo alguns jogos aí Caramba Tem o Chimida do Destruction Que eu gosto pra caramba também Tom e o Rios Pô, tudo estilo diferente, né, cara? Eu faço uma Ristureba Danada Death Metal, você curte também? Já fui muito mais fã Hoje em dia nem tanto Hoje em dia eu piso mais Na escola Trash Metal mesmo Heavy Metal tradicional De Death Gostava mais assim Eu ouvia mais Arubituere Canibal Corpse Nile Já gostei de muita coisa Hoje em dia eu tô bem Mais eclético Digamos assim E ô Carlinhos Você que é o mais antigo da banda Então, cara Como que você define o som de Static Magic? Eu já ouvi algumas resenhas Chamando de Stoner Metal Sei lá Eu não concordei muito Mas você que é da banda O que você acha? Eu sou antigo de todas as formas Praticamente o Mulha, né, cara? Na Static Magic Pra quem não conhece o Static Magic Como você apresentaria a banda? A gente denomina como Stoner Metal Stoner Metal mesmo É, Stoner Metal Geralmente o Stoner é associado Às bandas que Mais parecem nos anos 70 Por isso que eu não concordei Porque eu não achei que é tão 70 O som É Mas assim Tem os elementos Stoner Por isso que Stoner Metal Porque a gente também Acima de tudo É uma banda de heavy metal Então O primeiro trabalho De repente, sei lá Deu uma pesquisada Deu uma conhecida Ele é mais Stoner Do que esse segundo Então A gente procura Fugir também um pouco Daquela fórmula De Vou fazer uma banda de Stoner Vou me vestir de hippie Colocar um carro na capa E ser cara de junkie Qual que é a música Do videoclipe mesmo? A última Não, o do último videoclipe É Paradoxo of Self-Existence Então Acho que foi essa Que eu achei bem Bem agressiva Ela é rock and roll zone É É na verdade Assim A gente Na verdade Quando a gente vai compor Claro assim A gente mantém uma diretriz Do que a gente diz Isso é estética e médica Mas eu acho que o som da gente Tem muito da influência pessoal De cada um Então por exemplo Carninho já vem de uma escola Mais old school zone Black Sabbath Já paradas antigas Eu já Sou mais uma escola Mais extrema De um trash metal O e léu O léu já é de uma escola Mais art rock Mais rock and roll Então isso tudo Acaba influenciando diretamente No som da gente Tu vê que tem Ele menos todas as pegadas Até esqueci de mencionar Um monte de influência grande Minha Que é o Lennie Steller Do Alice in Chains Porra Que ele pra mim Assim Vou falar que foi um cara Diferencial no que ele fazia Assim absurdamente Em termos de influência Então dá pra falar Que você é o cara Mais versátil da banda Assim Pode-se dizer Que eu escuto de tudo Cara Sou realmente Estudo música mesmo Assim Adentro mesmo Escuto do clássico Forró Qualquer coisa Samba Samba também? Escuto Legal Sou muito eclético Até porque teve um momento Que eu Durante muito tempo Eu fui baixista de metal Então chegou uma hora Que eu comecei a ficar De saco cheio do meu instrumento Aí eu falei Cara Tá nóis De começar a estudar Contrabaixo Foi quando eu realmente Abri E falei Cara Vou estudar tudo Vamos lá Estudar o 2x4 do samba Do forró Dos ritmos brasileiros Eu acho que todo músico Tem que ter isso Nessa coisa De abrir esse leque Pra poder Isso acrescenta também Até no teu próprio trabalho Com certeza Tem coisas assim Escondidas Até vezes no metal Que a galera fala Ah isso aí é uma merda Tu fala Pô cara Meu material tem coisa aí De forró Tem coisa aí Tipo desabuma Que eu botei aí Você concorda Carlinho? Concordo Porque aí É o músico Não é o integrante Da Estetic Magic Ele tá certo Nessa posição E tem que ouvir um pouco De absorver isso aí E vai aplicar O som da banda Claro que vai chegar Vai botar Forró na Estetic Magic Né Thiago? Pô que pena cara Mas vamos então Escutar o novo Uma nova música De uma banda Que não mistura tanto Já teve umas épocas Meio pra baixo E que voltou agora Com o novo álbum Que é o Judas Priest Com March of the Dead Damage Que é o novo álbum deles O Redeemer of Souls Lançado agora em 2014 Made me die Now I can see that We're walking the streets We know where we'll be Can't stop us They don't know why They try Can't let us We'll never die We are on the March of the Dead Of the Dead March of the Dead We know we'll be We know what's at stake Won't take your mistakes Can't break us We'll never fall That's all That's all It's over Just watch us Just watch us crawl We are on the March of the Dead March of the Dead March of the Dead Se inscreva no canal 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 E a gente acabou de escutar o Judas Priest Com March of the Damage Que é do novo álbum deles, o Redeemer of Souls Lançado agora em 2014 E agora a gente vai pro Metal Judgment Onde os nossos convidados vão escutar Três bandas, duas nacionais e uma argentina Pro clima de Copa do Mundo Clima de final da Copa Vamos comentar o que eles acharam E ao final vou escolher uma pra tocar inteira aqui Vamos com a primeira aí, DJ Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Pô, essa banda é lá de Santo André, né? Não vai dar a tua terra, né, Luciano É minha terra, mas qual é essa banda? É o Hate for Revenge Ah É O nome da música é Apoge for in Zodiacal Circle Que é de um CD Demos, o Return of the Raid The Raid Lançado agora em 2014 Eles ficaram no tempo parado, não ficaram? Ficaram Ah, então é isso E aí? Vocês acharam do O som é bem Bem assim Eu achei assim New Wave of British Heavy Metal É, isso que eu ia falar Bem tradicional Mas depois entrou um lance No vocal mais É Diferente, né, cara? Você tinha uma mistura bem assim Foi o que tu falou New Wave of British Heavy Metal Mas também é uma parada Bem empurrada junto É Não É Foi isso total E o seu Luciano O que você achou? É, basicamente isso que o Carninhos falou aí Tem uma coisa meio épica também no som, né, cara? É Vamos escutar mal um pouquinho Vamos ver Algo mais a falar sobre o Hate for Remains? Engraçado, a voz me lembrou muito, assim É distante Quando você falou Até que tinha uma banda da Argentina Eu achei que eram eles Eu não tinha prestado atenção direito Me lembrou muito a voz do Mago de Oz Pode crer Me lembrou bastante Mas eu não tava percebendo Sério inglês e sério espanhol Falei, cara, eu acho que essa banda da Argentina Bem parecida Mas bem bacana Lembrou Rata Blanca Também pra caramba Esse palácio de Santo André Eu acho que tá da Argentina É, bem bacana Parece algumas bandas que a gente ouviu da Colômbia Essa que a gente ganhou o CD também Quando a gente fez a tour Olha, esse foi o Hate for Revenge de Santo André Vamos ficar próximo Tchau 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 E não fez caber pra ver E nem vira de palma Eu me fez o fim de novas Mãe de antes da mãe Faca da war No panablof Me faz de ar Innocence is God Where to come to climb a land To kill Faca da war No panablof me faz de ar Innocence is God Where to come to climb a land Essa banda lá de Anápolis Que em Goiás O nome da banda é Revolted Na música Behind The Sacred Verses Que é do álbum Revolutionary Order De agora de 2014 E ai Luciano, vamos ver Então, a gente pode classificar isso aí, mas é mais death do que né É, também achei É um death thrash Me lembrou algumas coisas assim de riff Me remeteu muito êxodos assim, elevada de guitarra Esse vocal rasgado aí também lembra até A parte do meio creator assim É verdade É um quesinho de Destruction também Tem, tem, tem Maneiro, bem maneiro mesmo Vamos escutar mais um pouco aí Agora lembrou Destruction né Eu achei então, ouvindo melhor Achei legal o som bem cru né cara É bem tipo na cara mesmo, agressivo Tipo a gente tá aqui pra fazer barulho e é isso aí É assim, ouvindo melhor acho que é até mais thrash mesmo É, é muito mais thrash É mais thrash, mais thrash Então, Revolta de lá de Anápolis Vamos ficar próximo aí Música 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 que é isso mano os caras vão me meter um processo que é isso eu tive o prazer de assistir a Argentina e Borna no Maracanã vamos escutar mais um pouco então essa é a banda argentina Climática e Terra com Enam Forgiving God agora é a hora qual das três vocês acham que tem que tocar aqui deixando de lado o patrocinismo o negócio de futebol qual que vocês querem cara, complicado hein eu na verdade eu tô com dois você deixou de lado o patrocinismo Carlin deixou de lado o Climática e Terra difícil dizer hein eu gostei mais da eu ia falar o seguinte pela questão da produção essa banda da Argentina Climática e Terra tipo, foi a top mas em questão assim de criatividade do som cara, eu fico também com a Hate for Revenge Hate for Revenge animal cara os caras acho que eles tem uma identidade cara isso eu curti então vamos lá então Hate for Revenge com Apogee em Zodiacal Circle que é do CD demo Return of the Hate aqui no Revenge a escolha dos convidados no Metal Judge O que é isso que eu ando? O que é isso que eu não posso dizer? O que é isso que eu e eu? O que é isso que eu e o conheço? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que a capa Esse álbum Desde a capa Ele reflete tudo Que a gente queria passar Nitidamente As letras São um pouco mais densas As músicas São mais trabalhadas São mais densas Eu acho que A gente conseguiu Chegar num ponto De conseguir Transpassar Digamos assim O sentimento Dentro da música Nitidamente Seja pela letra Seja pela forma De construir a música Eu acho que esse álbum Se diferencia muito nisso E Luciano Assessor O que você acha Do som do Steak de Médica? Olha o 1,99 Vou falar coisa boa Não cara É diferente Tipo Nem acho os caras Que nem no começo A galera Stoner Nem acho Stoner Foi aquilo que você falou Tem influência de metal Tem influência de tudo Legal Sei lá Um rockão Pesado Aquela coisa toda Mas tem muito metal Tem gente que chama A gente de ar de Stoner Essa música do clipe Puta música animal O refrão dela é foda É então A gente tem mais surpresas Com ele aí Porque A gente vai lançar ele lá fora E vem com bônus Vem com bônus Pô Porque não lança bônus no Brasil Também caralho Vai sair com Quatro faixas novas O lá de fora A gente fechou com a Secret Service Records da Inglaterra Pô Que foda Vai ser lançado Na Europa toda Caralho Que legal Então vamos escutar Um som do Static Magic Só que vocês escolhem a música Qual? Vamos no Paradoxo Of Self-Existence A que você já falou dela Vamos falar Então lá Static Magic Paradoxo Of Self-Existence Aqui no Revenation A que você já falou dela Se inscreva no canal 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 O Luciano, você que trabalha com o pessoal da Liberation Geralmente as bandas de abertura tem contato com a banda principal Ou não? Sim, sim Ficam todos juntos Não tem essa coisa de separação Toca e sai fora Não, é normal Pô, legal Depende da banda, entendeu? Tipo assim, não depende da produção Depende da banda Não sei se de repente o cara é mó estrela E fala Não, não quero ninguém aqui depois do show Normalmente isso nunca acontece Com as bandas de abertura, né? As bandas de abertura é uma banda de abertura, né? As bandas de abertura recebem de boa E como é que tá a expectativa aí, cara? Ah, tá mil, cara Foda, né? Tá mil, cara Porque além de tudo o Black Label, assim Ele é uma das maiores influências da estética Tem uma música nisso, inclusive Que ela é totalmente Black Label Que é Between Four Walls, né? E Black Label é uma banda que Tipo, vem caminhando com a gente Digamos assim Tipo, cara Vamos ouvir os caras Vamos sacar as ideias dos caras Assim Tem sido, assim Acrescentada a nossa construção musical A B.S. Cara, sem comentários É, o 2014 tem sido um ano maravilhoso, né, cara? 2014 tá animal, cara Só coisa boa mesmo O Léo entrou na banda aí A gente fez o lance na Colômbia Colômbia também, vocês tocaram lá? A gente fez na Colômbia Tocamos também lá Fizemos duas datas esse ano E como é que foi lá? Ah, bacana, né, cara? Como, assim, a América do Sul em geral, assim Gosto brasileiro demais, cara Gosto brasileiro demais É animal, cara É animal mesmo Puta divulgação Rádio de lá Você tem uma atenção da galera, assim Muito especial A galera realmente é muito quente O clipe, né? O lance do clipe O clipe também foi sensacional O show do Black Label A gente já começou com o pé direito, né, cara? Esse ano O lance da gravadora lá de fora Pra lançar o material E a gente, com isso tudo A gente tá tentando arrumar um tempo Pra criar coisa nova É, estamos tentando pensar A gente já tá pensando no terceiro, né? Mas tá difícil se reunir Mas que bom, né? Por um lado é bom É, a gente tá correndo que é parado Trabalhando bastante Bom, quero agradecer aqui O Carlinhos e o Thiago E o Luciano aqui Por estarem aqui no Revenation hoje Muito obrigado, cara A gente que agradece A gente que agradece Prazer demais Prazerzasse, velho Valeu Bom, a palavra é de vocês, velho Começa seu primeiro Bom, queria agradecer o espaço aqui, cara Muito legal estar participando aqui Um programa que eu já vi Com algumas bandas aqui Mas, quer dizer, uma banda, né? Não participei Já pedi que outras bandas viessem E é muito legal Revenation aí Bom, queria agradecer pelo espaço Agradecer pela oportunidade maravilhosa Queria, além de tudo Agradecer por tudo que tem acontecido Pelo apoio das pessoas Que tão só acrescentando Na nossa caminhada, né? Nessa nossa subida Se Deus quiser Acho que Esse é o ano Eu posso dizer que Pelo menos até então Eu posso dizer que Esse é o ano da banda É o ano Não só da nossa banda Como de muitas bandas também Que esse ano realmente Estão dando um up Eu acho que a gente tá voltando Pouco a pouco A ganhar nosso espaço Entendeu? Então O que eu tenho a dizer Sempre é o seguinte Acredite sempre no seu sonho Se você acredita Você sempre alcança E Independente de qualquer coisa Sempre segue em frente, cara A gente tá aí Batalhando firme e forte E eu acho que hoje A gente tá colhendo frutos Do que um dia a gente batalhou, né? Pô, rolou uma lágrima aqui Não, valeu Valeu pelo espaço Revenation, pô É um programa muito legal A gente acompanha Nossa galera pela internet e tal Agradecer você pessoalmente Aqui, Júlio Valeu pelo espaço Fernando também Que eu não pôde vir Toda a equipe É o Luciano Que também é parte da equipe Da estética e da assessoria Todo o pessoal que ajuda a gente De rojo, de técnico Som também Que faz parte Com certeza Fãs, né? São nossa família, cara Pessoal que acompanha Nosso trabalho Compra o CD Vai ao show Compra a camisa Divulga Até mesmo assim Acompanha sempre a gente Pela internet Pergunta das coisas Acha que tá perturbando Mas cara, fica à vontade Pode perguntar o que quiser Sempre pra gente A gente gosta Não de vir a São Paulo Se a gente puder Se quiser a gente Vem até a pé Bom, isso é Eu quero agradecer também De novo, cara E parabéns pelo trabalho Da banda Obrigado, obrigado Vocês são cada vez mais E lançam em CDs Mais foda ainda Do que esse Pô, cara, valeu mesmo E parabéns também Eu, Thiago, de novo Seu trabalho aqui do Penside Cara, obrigado A banda que eu admiro pra caralho Mas Rio de Janeiro Tem que parabenizar Que tem muita banda boa lá Pô, é um prazer Poder fazer parte De duas grandes potências Do Rio de Janeiro Com certeza, cara Rio de Janeiro tá foda de banda Tá foda mesmo E só pra homenagear ainda o Penside Vamos tocar uma música do Penside Que agora é pra fechar o Heavy Nation Que é a Caustic Romance Que é do EP deles, né? É da P Correto Na verdade foram três singles, né? Que a gente lançou separado E depois veio a ideia de lançar o EP Acrescentando uma versão antiga Que não sai em formato físico, né? Não, só formato pelo iTunes mesmo Legal O Build Your Fiction Isso, esse mesmo Então é isso aí, pessoal Até semana que vem Fique com o Penside 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 It's time to taste the answers It's time to break us free Of a Caustic Romance A Caustic Romance A heart that binds Breaks all the dreams A Caustic Romance Caustic Romance Breaks Our bones And you know it's true It's true Life pulls me Don't let it burn away No time for a second chance It's time to break us free Of a Caustic Romance A Caustic Romance To us and we're in the way It's so far You want us, we just want it A heart that binds Breaks all the dreams A Caustic Romance A Caustic Romance A heart that binds A fallen dreams A Caustic A Caustic A Caustic Romance A Caustic Romance A heart that binds, breaks all the dreams, a caustic romans. A heart that binds, a broken dreams, a caustic, a caustic romans. A heart that binds, a caustic romans. A heart that binds, a caustic romans.